Olá amigos, muito bom dia a todos, AgroLink News já está no ar, amanhã de segunda-feira, hoje dia 20 de dezembro de 2021 e ao longo desta edição nós vamos falar sobre diferentes temas. Destaque para os resultados do café brasileiro, também vamos falar sobre a participação da carne angus nas exportações de proteína animal, vamos trazer é claro a previsão do tempo, atualizar os indicadores agrícolas, trazer os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais a partir de agora. Em agrolink.com.br você vai saber que a cana deve se recuperar na safra 22-23. Após a queda deste ano a previsão é de uma alta de 8,5% no próximo ciclo. No cacau o recebimento da fruta cresceu mais de 10%, o índice ainda ficou abaixo da moagem nas indústrias. No frango os preços se recuperaram, no mercado atacadista da Grande São Paulo o frango inteiro congelado teve média de R$ 6,50 o quilo e entre janeiro e novembro a receita cambial das carnes aumentou mais de 16%. Boa notícia portanto é esta vinda do setor de proteína animal e nós abrimos o programa de hoje falando sobre o café. É que o tipo Conilon chegou a um volume recorde neste ano, mais uma boa notícia que vem do setor cafeiro brasileiro. Quem nos traz estes detalhes é a repórter Elisa Malicheschi. Muito bom dia. Bom dia Rivas. Os agricultores de café Conilon irão colher a maior safra da série histórica neste ano, com uma produção de 16 milhões de sacas de 60 quilos. O resultado representa um incremento de 14% em relação ao obtido em 2020, conforme o levantamento da Conab. No sentido contrário, as lavouras de café arábica apresentaram um desempenho inferior ao registrado na safra passada. A produção desta variedade chega a 31 milhões de sacas, redução de 35% quando comparada com o ano passado. Com isso, o volume total de café produzido no país está estimado em 48 milhões de sacas, uma diminuição de 24% em relação ao resultado apresentado na safra anterior. A menor colheita já era esperada, devido aos efeitos fisiológicos da bienalidade negativa observados em diferentes regiões produtoras neste ciclo. Além disso, as condições climáticas adversas de seca em muitas localidades influenciaram diretamente nas lavouras. Rivas. Muito obrigado, Elisa Maliches, pelas informações e a reportagem completa. Você pode conferir lá em agrolink.com.br. Do café, nós vamos para a pecuária. É que entre janeiro e novembro de 2021, o Brasil exportou quase 700 toneladas de carnes bovina proveniente da raça Angus. Desse modo, a quantidade enviada cresceu quase 30% sobre o ano passado. Conforme o programa Carne Angus, houve um aumento na produção de carne certificada neste ano. E de acordo com a Associação Brasileira de Angus, 74 em cada 100 animais que vão para o abate são certificados. É o que explica a gerente nacional do programa Carne Angus certificada, Ana Dora Lina Menezes. Nós tivemos aí um crescimento muito importante. Já somamos um aumento de 26,8% no volume de carne Angus exportada, de janeiro a novembro de 2021, em comparação ao mesmo período de 2020. Com isso, nós já vamos com quase 700 toneladas de carne Angus exportadas neste ano, batendo o recorde do ano passado, que foi 614 toneladas. Isso é muito importante, mostra o potencial e mostra que sim, estamos abrindo o mercado, galgando novos clientes e mostrando realmente que o Brasil não é simplesmente produtor de volume e também um potencial grande produtor de carne de alta qualidade, carne premium. Desse total de 694 toneladas, 47,5% foram destinadas ao mercado chinês, um importante cliente do agronegócio brasileiro, um importante cliente da carne bovina brasileira. Inclusive, hoje tivemos a grande notícia que o mercado chinês abriu novamente para a carne bovina brasileira, uma excelente notícia que nos ente de esperança para resultados positivos para o ano que vem. Muito bem, o restante da carne exportada, 18,5% foi para a Palestina. E eu gosto de ressaltar sempre a importância dentro das exportações dos países do Oriente Médio, se mostrando importantes clientes potenciais para carne Angus, que são reconhecedores dessa qualidade, que demandam, tem uma demanda muito aquecida, um poder aquisitivo alto, que são clientes fiéis, que retornam, retomam, fidelizam. Isso é muito importante quando a gente fala em mercado, né? E também cabe ressaltar outros países importantes dentro da nossa exportação, como Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã, Oman, Singapura, um importante país para a nossa exportação, Líbano, Bermudas, Catar e Hong Kong. Os números da associação mostram que a China recebeu a maior parte da exportação, totalizando quase 50% do volume embarcado. A Palestina também se destacou com 18% das aquisições. Esta, então, as atualizações sobre o mercado de carnes. Vamos virar a pauta aqui no programa da pecuária. Vamos para a previsão do tempo. Os detalhes completos chegam agora com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, vamos começar a previsão desta segunda-feira falando especificamente do tempo para o Rio Grande do Sul. Isso porque nós estamos com uma condição bastante peculiar sobre o estado. As temperaturas estão muito elevadas, especialmente no sudoeste do estado. Os termômetros marcarão temperaturas superiores ao que registrou neste último domingo, em que, na estação de Quaraí, tivemos a marca dos 38 graus Celsius. E, claro, essa massa de ar quente está atuando em todo o cone sul do país, a partir do estado de São Paulo, mas reforço que o destaque fica para a região sul. Até mesmo no sul do Paraguai, em uma grande área do centro-norte da Argentina, também enfrentará temperaturas extremas nesta segunda-feira. E, aliado a isso, a presença de um cavado poderá resultar em instabilidades localmente fortes com perspectivas de tempo severo, com a presença de granizo, volumes muito intensos em curtos períodos de tempo, vendavais e muita atividade de raios. Porém, isso vai ocorrer de forma muito isolada no oeste e noroeste do estado gaúcho, com condições para atingir o oeste de Santa Catarina. Agora, no restante do país, a condição é um pouco diferente. Continuamos com a atuação da Alta da Bolívia, e que, aliada ao calor típico desta época do ano e a alta disponibilidade de umidade, promove as condições de chuvas sobre o norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e norte de Minas Gerais. Inclusive, sobre a região nordeste, as chuvas ganham mais abrangência e a perspectiva é de que os maiores volumes ocorram no norte da Bahia e sul do Piauí, superando a marca dos 50 milímetros. Por outro lado, na faixa litorânea entre o norte do Maranhão até o Alagoas, as condições para chuvas são mais restritas. E no decorrer desta semana, as instabilidades poderão se espalhar melhor sobre a região sul e voltar a atingir o interior do estado de São Paulo. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana! Muito obrigado pelas informações e antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos falar sobre uma ação do MAPO, Ministério da Agricultura, que apreendeu mais de 150 mil garrafas de azeite de oliva adulterado. Os detalhes a gente confere na reportagem de Sérgio Pastor. Mais de 150 mil garrafas de azeite de oliva foram retiradas das prateleiras de supermercados em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Paraná e Santa Catarina. A medida foi realizada por uma operação de fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para combater fraudes em azeite de oliva e a retirada dos produtos considerados impróprios ao consumo. O diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Glauco Bertoldo, explicou que o consumidor precisa ficar atento a esse tipo de fraude e não deixar se enganar devido ao preço do produto estar mais barato. Os consumidores devem evitar, comprar e denunciar aonde encontrarem esses produtos. Se a gente trabalhasse nessa educação do consumidor, de saber perceber essas diferenças, a gente teria o próprio consumidor ditando a regra. Então ele sabendo que ele vai no supermercado e achar uma garrafa de 500 ml por 14 reais, é muito pouco provável. É praticamente impossível que seja azeite de oliva e extra virgem a esse preço. Mas como está escrito ali que é, ele acha que é mesmo e vai acabar consumindo. Mas se ele pelo preço não percebeu, pelo sabor ele vai perceber, pela textura do produto. Então é muito gritante essas diferenças. Sendo o azeite o segundo produto alimentar mais fraudado no mundo, atrás apenas do pescado, e considerando o aumento do consumo deste produto na época das festas de final de ano, A ação do Ministério da Agricultura teve como objetivo inibir a venda dos produtos adulterados e evitar que o consumidor seja enganado. Ao todo, foram encontradas 24 marcas irregulares em supermercados. Ainda durante a ação, foram encontradas três fábricas clandestinas que estavam envasando o azeite que nada mais eram do que mistura de óleos vegetais de procedência desconhecida. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. E a soja abre esta semana, sendo vendida, saca de 60 quilos a 174 reais em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, 168 reais em Bebedouro, São Paulo, 160 reais em Rio Verde, Goiás, 156 reais. Este é o preço da soja em Rondonópolis. Com estas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!